Olá pessoal, muito boa tarde, muito boa tarde, tá alegre, tá feliz. Aquele vídeo que eu fiz ontem, o pessoal gostaram muito, né? E ela tava bem, o humor tava super bacana. E agora, pelo jeito também, tem que pegar ela assim, nesses momentos. Então, nós vamos lá, que é pra gente fazer aí um videozinho com a dona Nariz. Não olha a bagunça não, porque a outra é meio bagunceira. Então, ela começa a limpar a casa, aí eu jogo a sandália com o campo, pão pra vassoura pra outra, mas mesmo assim, nós vamos lá, vem. Tô apagando aqui. Nariz! Bom dia! Como é que tá? Tá arrumada, ô, onde vai? Onde vai? O quê? Arrumada? Tô bonita? Bonita não tá não, agora eu tô. Achei! Eu não tô bonita não, é? Não. Tô arrumada? Agora vou passar. O boneco combinando com a calça. A calça é bonita? Isso aí, na rua, todo mundo vai ver pra coroa. Achei, que coroa mais? A calça é bonita. Eu acho que eu não tô coroa mais não, eu já tô na terceira idade, já. É de coroa, não é? É um bagaço. Eu tô igual a senhora na terceira idade. A senhora é o quê? Idosa? Sou idosa. E eu terceira idade. Terceira idade é que eu já tô ficando quase velha. Não é isso? Sei não, quem diga mesmo. A senhora diz que não existe esse negócio de idade não, porque diz que a juventude da pessoa tá aqui, ó, na cabeça. Minha amiga. Que diz que se a senhora quiser botar um biquíni agora e sentar ali na praça e tomar sol, dizendo que é uma praia, a senhora pode fazer. A senhora vai botar na sua cabeça que a senhora tem 15 anos. Quem Deus? É, a senhora fala assim, tem 15 anos, aí bota um biquíni bem assim, cavadinho e deita ali na praça e fica lá tomando sol. Bota nela. E a Jara não, e a Jara não toma banho de biquíni não. Na idade dela, mãe... Eu já acostumava? Não, olha aqui, olha aqui. Na idade dessa menina de hoje, já não é mais biquíni. É nua. É proibido. A lei proíbe elas vestirem biquíni. É pelada. Biquíni é pra nossa época. É biquíni, é o maiô. A senhora vestia o quê? De nada, era maiô, escondido de papai ainda. O vovô não deixava não, é? Nada. Vixe. Por quê? Porque não era... A fazenda lá, era toda coberta assim de coisa, não entrava ninguém pra ver. Coberta de quê? Na fazenda? Sim. Na... Ou era cercada? Venda da praia. A fazenda de goberna era venda da praia, era? Não, era fazenda. Agora tinha aqueles lugares que eles coisavam pra... Gente, morra ficar. Na beira da praia? Meu Deus. Eu nem sabia que o meu avô tinha um... Eu pensei que a fazenda dele era ali perto do Salgado, aqui em Itapé, o Rio do Salgado. Não, ali também não era papai, tinha fazenda. Fazenda do Alistão. Isso quer dizer que a tia fazenda por tudo que eu sei. É, é. Olha, eu contei ontem a história aqui, né? Contei aquele negócio do tio Pedro Alves Cabral. Muita gente não acreditou não que tio Pedro Alves Cabral encalhou o barco dele aqui em Itaju, naquela época lá atrás. Mas isso aí eu não sei, não vai vir dizer não. A senhora não foi cozinheira dele, de tio Pepe? Isso aí eu não sei não. Porque logo depois de tio Pepe, que tio Pepe foi embora pra Portugal, aí veio tio Lampe. Aí foi quando o tio Lampe enviou aqui. Opa! Vai lá! Respeito! Ô pessoal, aí o pessoal está ficando em clima de São João, só está no bomba ainda. Aí eu vou retomar. É? Chega no tempo, bem! Aí não toma choque? Não toma choque, eu estou meio quase igual com o meu filho pra fora. Só o filho mesmo. Meu filho quase sai aqui, meu filho, ó, na minha larguinha. Deixa eu te falar. Assim que tio Pepe foi embora pra Portugal. Você ficou gravando. Tio Lampe. Não. Tio Lampe invadiu aqui. Itajú. Tio Lampe só veio porque sabia que tio Pepe tinha ido embora. Porque se tio Pepe tivesse aqui... Você conheceu a história de tio Lampeão? Não. Ele foi um cangaceiro brabo. Se ele disse uma mulher assim como você, com esse shortinho curto... Ele mandava lhe dar uma surra, ele mandava... Né, mãe? Diz o povo... Ele deixava três dias numa árvore amarrada. Era. E você tinha que andar... Cinco meses sem beber. Era. É. Tio Lampe... Ai, ai, mãe. Ó, mãe. Tio Lampe, hein? Sei lá o que diabo ele era. Dizem que ele era irmão de papai. E o primho. Tio Lampe, quantas vezes tio Lampe mandou amarrar a senhora nesse pé de gilipá? Nunca. Já. Eu não tinha. Já. Mas que a senhora deu em cima dele, que tia Lia descobriu. Aí ele mandou lhe amarrar a senhora. E a senhora ficou dez dias amarrada. Que desgraçada. Deixa eu ver um recado. Do padre Sapito. O padre Sapito tá falando o seguinte. Adriana, eu lembro quando o Lampião mandou amarrar a dona Anaí. Oi, tá vendo? Deixa eu ser descarado. Quase Sapito. Deixa eu ser descarado, padre. Deixa eu ser mentiroso. Eu não sou verdade. Nunca. Graças a Deus. Você acha, Yara, que foi verdade ou foi mentira? Não. Mãe, ela acha que foi verdade, tá vendo? Ela acha que foi mentira. O que é mentira? Papai... Veja aqui. Papaiito fazendeiro, ninguém ia me prender. Veja aqui essa passagem aqui, ó. Logo depois da morte do seu Lampião, né? O tio da Adriana, filha de dona Anaí. O tio Lampi deixou um testamento que ela seria dona das 18 fazendas que ele tinha lá em Sergipe. Ela seria dona de dois aviões que ele tinha na capital também lá de Aracaju. Epa! Peraí! Não se não. Ai, gente, ele não é diferente aqui. E em seguida, o tio Lampi deixou pra ela também a casa que dona Anaí mora. Porque quem comprou essa casa aqui foi o tio Lampi. É tudo meu, tá escrito aqui, ó. Isso é um testamento do tio Lampi. Não é, mãe? Oi, tio Lampi, tudo inferno. Ó, dona Sapequina falando. Sapequina. Dona Sapequina tá falando o seguinte. Adriana, eu acho essa velhinha muito preguiçosa. Só fica sentada no sofá. É da conta dele? A casa é minha. Coisa fria. Uma pessoa diz que a gente é preguiçosa, né? Lamparina, mas não pia, chapéu quebrado e fuzil não. Olha, tem três semanas que minha voz tá assim. Tá? Eu tô muito ruim. Olha aí, bomba. Soltando bomba. É demais. Tá soltando bomba. Peraí, gente, que eu vou ver. Bora olhar. Vem a ver também. É o filho da gerente do banco. E a gerente? É uma mulher de Itabuna que é a gerente do banco. Ai, ai, ai. Sabia, não? O menino é tridanado. Tri danado. O menino é tridanado. É sério. Ele pegou dez passarinhos, amarrou pelo pé e pendurou no ar. Ele de noite, ele sai tocando todas as campainhas e desligando o contador da luz. Ele é o quê, rapaz? Não, é pequeno. É, mas é tridanado. Tri, tridanado. Isso é mentira. Isso eu tô falando, mulher. Isso é mentira. Tu pensa que na época de tio Lamp, esses meninos ficavam aí soltando bomba, é? Isso não ficava. Soltava nada. Tio Lamp já tinha botado todo livro. Tio Lamp. Tio Lamp. Nem de tio Lamp eu gosto. Mãe também tem um envolvimento com o tio Lamp. Mãe, tio? Era meu namorado? Mãe traiu meu pai com o tio Lamp. Ela foi. Foi. Fazendeiro. Foi, tá vendo? Foi. Ela traiu o pai com o tio Lamp. Ô, velhinha, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu nem lamparina, mas não pião, chapéu quebrado e cozinho, não. Ô, velhinha, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu ia fazer um almoço muito gostoso hoje. A Yara falou assim. Não vai não, que eu tô com vontade de comer farofa de ovo com cebola. Não faz não. Dona Anaí adora farofa de ovo. E mãe gosta mesmo. Ela tá agrada, você tá agrada. Fê. E eu? Você também, ela tá agrada. Ela nem namorada, Fê. É verdade? A senhora gosta mais dela ou mais de mim? Gosto mais dela. Você é um presenfeira. Gosto mais dela ou mais de mim? Eu gosto todo mundo. Não, tem que falar. Lui, lui, lui. O que é isso? Dá uma massagem aí. Não, dá uma massagem. Eu tô cansada. Eu tenho que ficar de mesa. Sabe por que é que eu tô usando um creme nos meus pés? Você sabia que esse creme é feito de bocha de galinha? Bocha de vaca? Bocha de ovelha? Bate tudo ali no liquidificador. E de Henk, não? Onde bate o suco de mãe. E depois tem que bater os pés. Só conversa a verdade. É bem isso. Olha aí, Luque. Deixa eu ir. Deixa eu ir um pouquinho pra mim. Pra ter uma foto da senhora de boné que eu vou mandar pra Dupá. Que Deus. Dupá, mas essa não é minha mãe nunca. A senhora achou esse boné bonito? Bonito. Eu vi em São Paulo esse boné pra mim. Lindo. Ali, a inocência do forro tinha? Não, não existe mais cesta do povo. Não, acabou. Cesta do povo foi até... Mil. Não era cesta da merda. Era cesta do povo. Não existia mais cesta do povo. Alcançou a cesta do povo? Nem sei. Era o mercado. Era bem baratinho. Tipo, se o açúcar no mercado do Dano Arletico custava cinco na cesta do povo era dois. Que era coisa do governo, entendeu? O órgão do governo. Assim. Se um bacalhau custava cinquenta, na cesta do povo era vinte. Como é que um calor desse tu tá de medo? Calor? Na hora que eu levantei de manhã, tava caindo uma neve da pega pra sair daqui de dentro de casa. Deu maior trabalho pra tirar a neve aí da porta. Tirar quem? A neve. Neve a neve quando cai a neve no céu. Eu também queria... Pessoal, beijo grande, carinhoso. Meu de Dona Naíba, pra todos vocês. Meu não. Me tira desse luxo. Desse, desse, desse bucho. Manda um beijo pro povo. Eu mando uma porra pra eles. Merda. Esse é o menino. Coisa feia. Deixa eu ir com os outros. Esse é o menino. Esse é o Agnaldo. É o Agnaldo. Esse é o Agnaldo. E ele não passa aqui pra eu não falar comigo. Eles fazem dele e a senhora tomando boca com ele. Coisa feia. É meu amigo. É seu amigo? Tchau, gente. Fique com Deus. Beijo grande. Beijo.